Este é Jim, trabalhando a moda antiga, com ligações e reclamações intermináveis sobre o fornecimento de uniformes. Todo dia era assim, até ele descobrir a Politex. Este sistema único e automatizado garante que os uniformes certos estejam sempre disponíveis, que o gerenciamento seja fácil e com o melhor custo-benefício. Os colaboradores são identificados com seus crachás. Eles selecionam os itens que necessitam e, dentro de alguns segundos, estão prontos para trabalhar. Para devolver o uniforme, os colaboradores devem simplesmente colocar no compartimento de devolução e, então, podem retirar o uniforme limpo. A operação do sistema é simples e rápida. Reabastecer 100 itens leva somente um minuto. E esvaziar o compartimento de retorno é ainda mais rápido. O ramper cheio com itens sujos é facilmente substituído por um vazio. Trabalhando com itens dobrados, o sistema Politex fornece grande capacidade, ocupando uma pequena área. O sistema pode ser colocado praticamente em qualquer lugar, melhorando a acessibilidade e economizando tempo para todos. Escalabilidade ilimitada torna a Politex a solução ideal para 100 ou 10 mil usuários. A alta capacidade e reabastecimento rápido, permitindo disponibilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana. Entregando um processo totalmente livre de manipulação, a Politex melhora significativamente os níveis de higiene, garantindo disponibilidade contínua de uniformes. Os sistemas fornecem controle em tempo real através do aplicativo de gerenciamento do sistema. E suporte a RFID opcional possibilita rastreamento dos uniformes. Sistemas Politex atualmente simplificam a gestão de uniformes em locais como hospitais, serviços de saúde, restaurantes, farmácias e hotéis ao redor do mundo. Com o sistema Politex, Jim não recebe mais ligações irritantes, pois os uniformes estão sempre à disposição. Os custos de operação baixaram devido a uma gestão mais eficiente. Os níveis de higiene estão mais altos. E a dor de cabeça de Jim sumiu.